Hello, Kids da Educação Infantil! Hoje a teacher vai colocar o videozinho das letras pra vocês, do alfabet, ok? Conforme vocês forem ouvindo, vamos repetindo, ok? Let's sing! F, G, H Hurry up and don't be late Hurry up and don't be late I, J, K, L I, J, K, L Learn the letters very well Learn the letters very well M, N, O, P, Q M, N, O, P, Q What we say is what we do What we say is what we do R, S, T, U R, S, T, U You love me and I love you You love me and I love you V, W, X, Y, Z V, W, X, Y, Z Start again and chant with me Start again and chant with me Ok Então ele vai repetir agora Está aí na descrição No cronograma, tá? Pra vocês ouvirem ele todinho Na internet, ok? Então até a semana que vem Kisses, bye bye Don't be late